e aí galera que eu vou em com mais um vídeo pra vocês e antes de começar eu quero mandar um salve aqui para a galera que está comentando no meu canal e se inscrevendo e compartilhando os vídeos quero mandar um salvo para o douglas nicolas para o abisson master é nós para o máximo para o edson araújo tamo junto mano para o jovem para o jarderson xd para o mitzael miranda para o red java comando vermelho né para o de pacheco para o tribo chá 3 é para o alfa para o dj né eu chamo de dj o giovanni e pra toda a galera que dá y 23 né destruidores br e principalmente também é para a galera lá da do server 2 né da antiga nu e vou mandar um salve aqui também para o server 3 server 4 server 5 server 6 server 7 todos os br galera um salve em e se inscreva no meu canal né para ajudar e compartilhe os vídeos é com a galera e tamo junto o vídeo não ficar muito grande eu já vou começar aqui e vou falar um pouquinho sobre build né hoje o assunto é build de comandante com o build será melhor para o comandante né então vamos começar aqui sem mais enrolação vou vim cá e vou falar um pouquinho aqui sobre os talentos né talento bom então galera eu vou dar uma informação para vocês aqui né utilizando esse comandante meu e eu tô utilizando essa build né é para iniciante sabia de que é para iniciante não é uma build para leve leve a leve ao alto bom mas eu vou falar pra vocês aqui é uma build aqui de tropa única né igual falei no vídeo tirou no vídeo anterior tropa única que você vai ganhar esse buff aqui de cadê o buff 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 é isso aqui mesmo segue esse buff aqui quem tiver lendário é melhor fazer com os lendários quem não tiver não tiver lendário faz com os épicos né e essa build que vou passar para vocês aqui é para comandante atacante né o césar e outros eu tomei com sono porque não dormi ainda tô fazendo esse vídeo aqui para vocês e que com sono né vou dormir agora porque a noite tem um evento do e matação né do governador mais poderoso e talvez eu vou abrir uma live aqui né deu uma caça nos caras e matando então galera um build para um comandante único né uma tropa única no desculpe vocês tem que seguir escolher o que vocês querem tipo vou falar aqui arqueiro cavaleiro e soldado né para ficar mais simples se você querer soldado você vem aqui nessa parte da infantaria se você querer cavaleiro você tem que liberar a cavalaria que no caso aqui é da arqueira e a da cavalaria está para cá então você vai liberando o ataque da cavalaria defesa da cavalaria a velocidade da cavalaria e comandante né que é o buff né de velocidade da marcha vocês foquem em uma tropa só que vocês querem né que essa build que vai ser para uma tropa só e o ponto principal liga aqui para baixo aqui né que são esses aqui ó ataque de tropa né a defesa das tropas e o tático superior você pode colocar a velocidade da marcha né e o mestre da luta então como é que vai funcionar essa build aqui vamos um exemplo vamos supor que eu escolho infantaria né soldado então tem que ativar todas as habilidades dos soldados né da infantaria eu venho cá utilizo os cinco pontos aqui utilizo os outros cinco pontos aqui né utilizo aqui pego é o buff né utilizo o buff né que é para tropa única e a saúde da das tropas né da infantaria então eu fiz sua linha aqui né tipo um pam 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 até aqui beleza mas lembrando vocês tem que ter os comandante é assim nível 39 nível 40 então aconselho vocês a upar seus comandante assim que vocês fez essa linha aqui vocês podem focar pra cá né fazer uma build pra cá pode colocar o ataque das tropas a marcha das tropas e o mestre da luta que vai aumentar o contra-ataque que vai aumentar o contra-ataque em 5% fez essa linha aqui fez essa linha aqui pam 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 até aqui na frente vocês desce na defesa das tropas vocês vocês fazem a defesa das tropas vocês podem fazer a grande manobra né que é o ataque normal e o dano contra-ataque diminui 1% a torre aumenta a defesa quando suas tropas estão coletando recursos então vocês não precisa focar na na torre mas pode colocar isso daqui né o ataque normal e o dano de contra-ataque diminui 1% fechou esses 5 vocês pegam esses 3 aqui até aqui embaixo então é o seguinte ó concede 2% de raiva né quando você está sob ataque aqui aumenta a vida das tropas né em 0,5% a gente pensa que é pouco mas é muito e aqui embaixo aqui aumenta a defesa em 5% quando as unidades estão abaixo de 30% e a capacidade das tropas então se você tiver lá perdendo lá tiver morrendo quando tiver lá com poucas tropas vai aumentar a saúde né um bofo adicional mas tem várias formas de vocês colocar né é fez a tropa única né o exemplo que vocês fechou a tropa da infantaria né vou utilizar só um tipo de tropa não vou utilizar 2 né vamos supor que eu tô com o Júlio César aí ele tem a capacidade de 120 mil tropas né um exemplo aí vocês vem aí vocês tem 120 mil infantaria vamos colocar infantaria T3 120 mil tropas T3 né 120 mil tropas T3 né da infantaria vocês fecha tropa única lança a defesa lança o ataque a velocidade né e o mestre da luta aí o que que acontece é feito isso feito isso vocês podem escolher essa linha né é uma dica não é vocês fazer uma dica ou vocês podem descer aqui para baixo né anjo da guarda aumenta né o ataque da guarnição e o ataque do comandante colocando na cidade opa esse aqui tô fazendo errado esse aqui é para poder esse aqui é para para outro tipo para outro vídeo tô ficando doido aqui ó aumenta o dano né encontra ataque em 1% né e esse daqui né restaura a raiva quando alcança a habilidade então é esse daqui mas só que você tem que liberar o de cima né liberando esse aqui então a build mais viável que fica é vocês pegar né fazer o que eu falei para cá e descer nessa região aqui 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 e aqui e pegando essa daqui para tropa única e aqui embaixo aqui né vamos supor que esse buff aqui corpo médico aumenta a proporção de unidade esse aqui é um buff bom né levemente ferida nas tropas ferida em 5% então aqui ó outra outra linha que vocês podem fazer né esse aqui é só um exemplo de build para uma tropa única né vocês fechou vamos voltar aqui de novo vocês fechou a tropa única né concedeu os ataques a velocidade e a marchinha né pegou a defesa né aí pegou a defesa vocês podem pegar concede raiva e o corpo médico e depois de que vocês podem descer aqui na aumenta vida das tropas e no lute até o fim lembrando vocês tem que ter um comandante bem upado para esse tipo de tropa mas vocês podem fazer com comandante não lendário vocês podem iniciar ele como quer ver eu vou mostrar aqui ó vocês podem utilizar aqui o cipião africano né vocês podem utilizar ele que com certeza ele ele também é bom ele não é ruim ele é atacante né o caio sagrado e ele é líder beleza mas se você estiver lendário né lembrando se você estiver lendário up o lendário é mais principal é vamos voltar aqui de novo aqui para ver se vocês entendeu se vocês não entendeu deixe nos comentários em baixo e se você não foi inscrito no canal se inscreve compartilhe com seus amigos né para divulgar o jogo para os brasileiros jogar e para nós dominar é a sala né que eu falo o servidor em que vocês estão jogando é me desculpe que eu estou com sono igual falei para vocês eu estou fazendo esse vídeo aula aqui com sono vou ter que dormir agora para o evento né mas essa aqui é uma dica né de como você fazer uma build né para tropas eu estou até falando enrolado tropas únicas né é mais viável fazer tropas únicas porque vocês pegam o bofe né esse bofe aqui ó quando você seleciona apenas 1 unidade de infantaria para a forma das tropas concede 2% de redução de dano adicional então o que acontece se você colocar ali 110 mil soldado vamos colocar aí Júlio César né de capitão né de primeiro comando e vamos colocar aí uma Joana Dark né de suporte não deixa eu ver Joana Dark ela dá o suporte eu estou enganado eu não sei se funciona deixa eu ler aqui as características da Joana Dark belezinha ela é suporte né esse comandante pode ajudar as forças aliadas próxima da batalha então tipo assim ó se você está em guerra se você está em guerra lembrando esse aqui vai ativar eu acho que ativo não só em você atacando um player não sei aqui pelo que está escrito aqui este comandante pode ajudar as forças aliadas né próxima da batalha então acho que funciona assim ó se está eu aqui morrendo aí você chega ali com Júlio César e com a Joana Dark e cerca o cara eu acho que a habilidade dela de suporte ativa né aí eu acho que funciona desse jeito então é bom vamos supor que você coloca ali o Júlio César ali com 120 mil de tropa e a Joana Dark também bem upada né junto com ele ali só com soldado T3 com certeza a build vai ficar monstruosa né porque repara bem aqui ó tem vários fatores que a build pode ficar boa não deixa eu mostrar aqui outra coisa estou ficando é doido pelo menos eu estou com sono quando você não dorme você fica meio doido aqui ó você clicando aqui no Júlio César aqui vocês vai ver os buff que tem nessas habilidades aqui de baixo aqui então Exército Indomável né nos próximos 5 segundos o ataque e a defesa das tropas aumenta em 5% todos os danos aumenta em 10% isso é nível 1 hein nível 1 por isso que o Júlio César é o principal comandante sim mais temido do jogo até agora né nível 1 não coloquei nível 5 ainda para poder ver o que que aumenta aqui você vai para 50 você vai para 25 e etc agora o próximo né Júlio Divino tem até escrito Divino né então reduz 1% de dano recebido pelas tropas de César quando César tem 60% ou menos das suas unidades ele tem 10% de chance de adicionalmente reduzir o dano recebido em 3% nos próximos 3 segundos quando as suas tropas são atacadas só pode acionar uma vez a cada 5 segundos é um trem meio complicado assim de entender mas entendemos muito bem então ele é muito bom né porque tipo tem redução de dano né então é top e ele é mais alto do que o dos outros né de alguns comandantes lendário vamos colocar a terceira né Predador da cidade César tem 10% de chance de reduzir a defesa dos inimigos né do inimigo por turno ao atacar a cidade e outros governadores com duração de 3 segundos então o cara é pica mesmo e aqui né os fundadores limitação de capacidade de tropa aumenta em 1% ou 1% e meio então vamos só ter uma comparação aqui aqui é a mesma negócio né aumenta 1% e meio aqui nos próximos 4 segundos cada ataque tem 60% de causar dano adicional fator no alvo aqui é a nunca desista o ataque das tropas aumenta 10% tem chance de curar então o Frederic também é bom né aumenta o dano em 2% né ao atacar a cidade e outro governador então vamos ver isso daqui com a do Júlio César aumenta o dano em 2% eu acho que aumenta mais do que o do Júlio César mas vamos dar uma olhadinha aqui direitinho César tem chance de reduzir o dano César tem chance de reduzir o dano e reduzir a defesa o Frederic e o Júlio César são bons então você pode utilizar essa build que eu passei para vocês aqui né nos talentos nos talentinho então eu aconselho vocês a utilizar um tipo de tropa não lançar ali tem pessoas que vai lá e coloca ali 30 cerco aqui esse cataputinho lá 30 mil coloca lá 20 mil arqueira 10 mil cavaleiro 30 mil arqueiro coloca o comandante bom lá e vai beleza o que que ele tá fazendo ele tá apenas só vamos supor que ele coloca no Júlio César Júlio César não é comandante de arqueira né um exemplo ali vamos supor que ele não é comandante de arqueira então as arqueiras perde o buff né vai perder o buff né do comandante aqui cada comandante tem tem uma habilidade que nem que o irmã ele é arqueiro então se você ele é arqueiro lança né tropa única arqueira nele aqui o Edil ele é infantaria né então o que acontece lança tropa única na infantaria e assim por diante então galera esse vídeo aqui já tá ficando muito grande né eu tô morrendo de sono mas eu espero ter ajudado vocês aí né se você não for inscrito no canal se inscreva compartilhe com seus amigos coloca no facebook né eu vou criar um grupo tem um grupo aí no vou colocar o grupo aí do que eu criei se vocês quiserem entrar lá tal ficar trocando ideia tem meu facebook no grupo vocês podem adicionar entendeu e se quiser criar conta aqui no server 10 cria né vem pra cá pode chamar pode mandar mensagem então vamos trocar ideia todo mundo aqui é amigo né lembrando aqui a rivalidade que não é entre br né a rivalidade nesse jogo aqui é entre br e os gringos mas também tem muita aliança de br e gringo e é nóis aí galera hein se eu não mandei salve pra alguém aí me desculpa eu vou mandar salve comente nos vídeos aí pra poder ter os nomes e poder mandar salve porque o youtube não mostra o nome dos inscritos eu já procurei que não achei podia ter uma seleção assim de nome mas não aparece então manda escreve aí alguma coisa e paul meu nome é paulo né por isso que eu coloquei paul né eu desde pequeno eu já fiquei meu nome era paul master né eu chamava de paul master por isso que eu coloquei sou master mas sou master nessa conta aqui ó é do mu maníquos né sou master que significa mestre das almas e meu apelido eu coloquei de paul master né por causa do meu nome no caso era paul né aí eu coloquei paul com dois o que é um negócio de sinuca depois que eu fui ver então galera hein até o próximo vídeo hein fique com deus aí e lembrando hein dá um joinha aí compartilhe o vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo hein fui